E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma missão, hoje do Lester, o último meio que helicóptero e estou aqui com a presença mais do que querida, mais do que deliciosa do Dresde! Puuu! Ah, louco! Falou em delícia, eu cheguei. Em deliciosa, eu apareci. Cara, agora que eu percebi, a gente tá em equipes diferentes, você é um atirador de elite ou eu sou um transportador? Ok, você tem mó cara de caminhoneiro, meu. Não, não sei, cara, eu já tenho cara de atirador de elite, cara bravo, cara de assassino, mano. Cara de louco com esse olho. Cada um na sua posição, verdadeira. Enfim, pessoal, lembrando, se vocês quiserem mais missões com o Dresde, tem vídeo comigo e ele lá no canal dele, tá aí na descrição, entra lá, se inscreve. É que aquele negócio, quando os caras entram no seu canal, André, eles vêm me xingar depois. Ah, nossa, Patife, como isso é ruim, o Dresde é bem melhor. Mas tudo bem, eu aceito, porque ele é melhor. Principalmente depois entrem lá. Mano, o Patife vai tomar um ANC, mano. Entrem depois no canal dele e vocês vão ver lá o... Peraí, peraí, volta aqui, volta aqui, volta aqui. A gente não pode sair daqui sem tomar um, né, sem ficar numa biritinha pra ficar preparado, pra criar coragem. Um pileque? Nossa, pileque é muito idoso, né, vamos. É, um pileque. Um pileque é muito de velho, tá ligado? Tomar um pilequinho bala. Você só pode beber sozinho nesse jogo, jogadores demais, perdem atividade. Caralho, depois eu queria chamar uma puta pra cá. Como é que a gente chama uma puta pra cá? Não, faço ideia, eu sei que eu vou cheirar um crack aqui agora também. Tô usando. Cheirar um crackzinho. Eu vou misturar whisky e vinho pra dar PT. Tô misturando whisky e um crack aqui. Tô cheirando crack. Crack, crack. Crack é minha família. Só não usa crack não, que a tela fica verde. Você vai ficar com a tela verde depois do vídeo. É, então é melhor eu só usar uma... Tomar vinho, vou dar PT. Cara, é a lei da vida. Agora eu vou tomar esse suquinho de chorume aqui. Qualquer bebida com vinho, você dá PT. É, nossa, vinho é a pior ressaca, né, mano? Só não é pior do que isso aqui. E gorfar vinho? Ah, que coisa horrorosa. Nossa, que gostoso. Vamos lá agora, que agora tá tudo verde pra mim. Tá tudo... Não parece que eu fumei LSD, mano. Tá tudo verde. Vamos pra rua ou vamos pra... Pra onde você foi? Vem pra rua. Eu fui pra garagem, eu acho. Ah, tá. Então vamos pra garagem, então. É bom que lá a gente pega um carrinho e chega mais rápido. Ih, rapaz, ó. Estou na garagem do Patife. Vamos ver se ele tem uma garagem digna, ó. Tem um LSD aqui, com certeza usou pra fazer grite. Não, se for, rapaz. Me respeita. Vamos pegar o quê? Ah, tem um carro de gangster ali atrás, ó. Ele não tá aturado, mas ele não. Ô, essa tua garagem aqui tá passando vergonha, hein, Patife? Ah, achei a minha bem, rapaz. Olha isso aqui, mano. Um Huntley. Olha aqui. Que legenda? Vem. Vamos de carro de gangster. Vamos aí. Ó, agora sim, hein, caralho. Lega o funk aí. Tô, 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 tô usando o crack. Peraí, eu vou pegar um ângulo legal. A escola você sabe. Ó. Peraí que eu vou... Pare com a maconha. Tô, tô usando o crack. Olha você ali. Tô usando o crack. Tô usando o crack. O Dora que meu carinha tá dançando enquanto você canta. Bom, parar de enrolar e bom pra... É claro, mano. O funk não tem como ficar parado, véi. Eita... É longe daqui? É um quilômetro. Caralho, carro esquisito de dirigir da porra, mano. Ele parece... Ele tem, tipo, a direção dos carros de GTA IV, né? É um maior molengão. É, ele é molengão, exatamente. Ele dá uma agensidade esquisita. Sei lá, a física é diferente. Mas ele é legal. Eu sempre gostei desse carro. Acho que foi... Acho que é a SUV que eu mais gosto. Eita porra. É a SUV que eu mais gosto, mano. Eu gosto de... Eita porra, vou tirar um cara ali, rapidão. Não gostei daquele cara, não. Que bruto! Matei. Não, cara. Eu não fui com a cara dele, não, mano. O jeito de andar, assim, meio... Meio esquisito. Eu não gostei muito, não. Imagina se pudesse fazer esse na vida real. Montado. Não sei o que louco, poder matar pessoas de verdade, mano. Sair matando todo mundo. E atropelando. Youtubers estimulam a violência. Jogando GTA e tal. E pessoas da internet jogam um jogo violento e estimulam a violência entre jovens. Ganham pontos para matar inocentes. Que bosta. A gente tá gerando isso, velho. Olha que pecado. Você passou do lugar, você viu, né? Passei? Ah, passei. É dentro do... Ah, não, não. É que tá certo. Deixa eu marcar o lugar aqui, ó. É que eu tenho que ficar em outro lugar. Deixa eu descer. Ah, tá. Você... Ah, entendi. Eita, pô. Tem um cara ali, velho. Caralho, como assim? Socorro. Eu vou até o meu ponto estratégico. Não, não avança ainda. Espere aí. Tá, entendi. Vou até o meu ponto estratégico. Essa missão aqui, mano. Essa missão aqui é muito 007. Demorou. Deixa eu... Eu vou me preparar aqui com o equipamento de Close Quarters. Só falta eu aprender a ligar o carro. Aí, eu liguei o carro, gente. Boa. Ligação direta, cara. Você é bandido. Joga GTA e não sabe fazer uma ligação direta. Eu gostava desse programa. Ligação direta? Linha direta. Ah, linha direta. Puta, era uma bosta aquilo lá, né? Peraí, eu tenho que matar alguém aqui? Não preciso matar ninguém. Cara, o meu marcador tá pra cima. Será que é naquela garagem? Sei lá. Eu subi na minha posição aqui. Você está em posição? Eu tô lá. Tem um cara aqui guardando a área. Eu acho que eu vou ter que matar ele. Tá, porra. Eu tô muito louco ainda. Você tem visão de mim, não, né? Não, eu tenho visão de onde é o... É o checkpoint só que você tem que ir. Beleza. Ah, tenho sim, ó. Consigo ver a galera que tá ali. Tá, eu tô subindo. Só bem que eu te dou um cover. Tá, tem umas escadinhas. Caralho, que irado, velho. Eu não lembro de ter feito. Eu já fiz essa missão. Tá marcado que eu já fiz, mas eu não lembro. Vamos subir por aqui agora. Me dá a cobertura. Quando você chegar, avisa que eu tô com a... Ah, cheguei, cheguei. Boa. Eita, porra. Tem muita gente aqui, eu vou morrer já. Eita. Caralho, você não tá com cover aí? Ih, caralho, sério? Não, então, eu tava no cover. Spawnou o cara em volta de mim até o talo, gata. Mas será que ele sabe onde eu tô? Sei lá, mano. Tá aparecendo bolinha vermelha pra você no mapa? Pior que eles sabem. Ai, fudeu, fudeu, fudeu. Tô levando tiro no cu aqui, caralho. Agora eu vou chegar ali rasgando. Eu tava muito legalzinho. Eu tava muito na paz depois de fumar meu crack. Agora o bagulho ia ficar louco. Tá, eu também já tô aqui na posição. Caralho, eu vou morrer de novo. Não, caralho, maldito. Eu não tenho mais vida pra você morrer. Calma aí, agora eu vou parar aqui pra comer um lanchinho. Vamos comer um PSQS. Eu vou jogar umas granadas lá de gás pra dar um apavoro nos caras. Estrategia, rapaz. Estratégia? Nossa, ferrou. Será que o cara tá vindo até onde eu tô? Não, ele não vai subir a escada. Ele não vai subir a escada. Caralho, o cara tá subindo a escada, malandro. Tá mais. É, não tá mais. Eu vou tentar acertar os caras de RPG mesmo, mano. Ai, ai. Nossa, velho. O como que chegou no bagulho? Boa, garoto. Eita, mas tem muitas pessoas ali. Acho que foram todos, hein. Eu vou tentar ir lá roubar o helicóptero. Não, tem mais. Tem mais. Tem mais. Ai, tomei, tomei. Tomei, tomei, tomei. Nossa, tem muito mais. Puta vida. Eles estão lá perto do helicóptero, ó. Que bosta. Vou sniper lá. Eu vou sniper também. Estou atirador de elite, mano. Eu tenho visão daqui. Ih, tem um atirando em você ali aqui, filha da mãe. Eu vou tentar pegar ele. Peguei. Ou foi você. Acho que foi você. Caralho, eles estão todos... Estou estourando. Eles me ignoraram. Eles estão só olhando pra você, velho. Ah, mano. Eles estavam pegando o cara mais importante, né? Aí, tomei outro. Eita, porra. Estava mirando nesse cara e ele virou um mortal pra trás. Demorou. Acho que matamos todos. Agora eu vou lá pegar o helicóptero e ele te busca aí, mano. Matamos não. Tem mais um lá. Tem mais? Caralho. Mais um. Eu estou fazendo a própria... Aparece aí. Aparece aí, sou arrombado. Olha lá, está lá, está lá. Agora morreu. Boa. Agora mate. Mate. Vou comer mais uns PSQS aqui. Eu estou jogando meio que na primeira pessoa, meio na terceira. É, eu estou jogando em first. Jogar na first é legal, mas tem hora que, mano, te engana muito, tá ligado? Ah, não. Tem. Boa, cheguei. Estou subindo aqui as escadinhas. Olha só, que beleza. Vou tentar pilotar em primeira pessoa, hein? Vamos ver se consigo. Deixa eu te achar. Nossa, eu desci aqui. Estou dando no grau. Ih, caralho. Está vindo a helicóptero. Eu preciso da sua ajuda. Cadê você? Espera aí. Desce aí. Desce aí que eu vou RPG-zar ele. Quem está comigo está com Jesus Cristo. Eu vou aterrissar por aqui, ó. Cadê ele? Está vindo pela esquerda. Caralho, está longe essa porra, enfim. Não, vem cá. Vamos que tem cara chegando na gente aqui. Vamos embora. Tem um carro chegando na gente. Atrás da gente ali. Vai, André, caralho. Eu vou morrer. Ai, caralho. Você é maluco, mano. Você tirou por baixo do bagulho. Tudo calculado aqui, moleque. Vou voar meio baixo assim para despistar ele. Eles estão em cima da gente aí, ó. O meu lado aqui não alcança, né? Eles ainda miram. Ai, caralho. Então, pera. Deixa eu virar assim, ó. Ei, sumiram. Sumiram. Sumiram já? Aham. Sou muito piloto de helicóptero, rapaz. Meu Deus. Você dibrou os caras, os caras foram para o outro lado. Mas caíram no zingue. Caralho, zingue. Caíram no dibrido para tifizinho. Zingue é muito antigo. Você chegou a falar zingue? Nossa, eu nem conheço. Nem conheço esse termo. Primeiro que você não é de São Paulo, né? Então você tem umas ilhas mais... Mas caralho, você é de Curitiba. Valuvina, penal. Você é de Curitiba, mas você não tem aquele seu ataque cantado. Ou tem? Não, não tem, não. Aquele seu ataque é muito louco. Todos os meus amigos falam assim. Tipo, eles puxam o E pra caralho e falam... Todos eles falam cantando? É. Mano, eu acho um sotaque muito irado. Sério, uma vez eu fiquei trampando uma semana com uma galera de Curitiba. Eu voltei falando tudo assim, velho. O cara falando, nossa, que massa piar. Fala assim, tá ligado? Só piar, que eu nunca peguei. Eu nunca consegui acostumar a falar piar. Vai, tem essa porra aí. Nossa, a gente já vai concluir a missão com esse sucesso incrível? Eu vou pular. Aí morre, tá ligado? Aí a gente falha. Nossa, Lec, eu... Deitamos. Pô, tem que eliminar a gangue inimiga agora. Ah, pô. Ah! Não! Não! Não, mentira. Eu corri na hélice, velho. A gente não vai conseguir terminar uma missão. Mano, é a segunda missão que falha, velho. Eu tô muito chateado. Eu não acredito. Eu fui olhando pra você. Eu pulei lá de cima e não morri. Você consegue descer do helicóptero e morrer pro helicóptero. Eu me joguei numa hélice rodando. Ah, mano. Caralho, mas que ideia? Quem foi ideia de colocar uma hélice que mata as pessoas aí? Ah, caralho. Era muito mais legal no Sandra se eu não morria pra hélice. Galera. Muito obrigado por ter se tornado. André, obrigado pela participação, viu? Valeu, mano. A gente vai ganhar uma missão ainda. É nóis. Eu não vou desistir. Bom, se Deus quiser, nós vamos conseguir. A gente vai jogar GTA sem parar por dois dias, mas a gente vai ganhar uma missão. Sim, uma missão nós vamos conseguir, mano. Mano, a gente consegue passar a missão, imagina, quando for os raios, velho. Vamos passar ver com isso, velho. Nossa, é verdade. A gente precisa treinar, é verdade, hein, caralho. Puta merda. E aí, pessoal, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de avaliar e se inscrever no canal do André, que tá aí na descrição. Muito obrigado por ter assistido. Um beijo do Patife nas suas bundas gostosas. Até a próxima e valeu!